E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e sejam todos bem-vindos ao canal Arte e Ciência. Vamos continuar nossos vídeos sobre a circunferência trigonométrica. Neste vídeo nós vamos detalhar um pouco mais sobre os arcos trigonométricos em graus e em radiano. Vamos para a tela. Na tela vocês percebem que nós temos aí duas circunferências, dois círculos trigonométricos, vamos dizer assim, né? Nesta circunferência eu representei uma em graus e a outra em radiano. Então vamos pegar aqui na primeira, vamos fazer o seguinte. Nós já aprendemos que em graus toda circunferência tem 360 graus. Em radiano ela vale 2π, mas para chegar a 360 graus nós precisamos começar do zero, não é mesmo? Então vamos colocar aqui o zero. Se eu tenho 360 e divido isso em 4, eu vou ter cada parte dessa de 4 igual a 90, mais 90 eu vou chegar aqui 180 graus, depois eu coloco mais 90 e chego aqui a exatamente 270 graus. Então nestes pontos aqui onde os eixos cruzam a circunferência são os pontos fixos, são os ângulos notáveis, vamos dizer assim, mais visíveis da circunferência. Em radiano nós temos o seguinte, é preciso começar do zero para chegar a 2π. Então a gente tem aqui zero, depois se eu pegar 2π e dividir por 4, eu vou ter o equivalente aqui ó, a π sobre 2. Se eu pegar π meio, que é π sobre 2 e dobrar, então eu vou ter exatamente π. Se eu continuar, eu vou chegar lá no terceiro quadrante, e tenho aqui nesse ponto que cruza no ponto de encontro entre a circunferência e a linha Y, vai ser 3 vezes π meio. Então nós temos aqui ó, 3π meio. E por último vai fechar 2π. Então aqui eu tenho 2π. Tudo isso aqui é rad. Tudo isso é rad. E nem sempre a gente usa esse rad lá, para ficar mais fácil ou menos poluído, vamos dizer assim. Mas tudo aqui tem rádio e radiano. Esses aqui são os arcos trigonométricos notáveis. Agora que vocês já sabem quais são os arcos trigonométricos notáveis, eu vou apagar isso aqui e vou mostrar para vocês se a gente seguir no sentido horário, ou seja, quando é negativo. Vamos lá? Bom, o que nós vimos era o sentido anti-horário, que é o sentido normal que a gente usa. Agora imagine que de repente, ao invés de você ir no sentido horário, você faça isso aqui ó, venha no sentido anti-horário. Se você vier no sentido anti-horário, sempre você vai começar contando igual, conta no sentido horário, só vai mudar o sinal. Então se você anda apenas do início aqui, você sai, é zero. Se você chega no ponto aqui em que você anda um quarto da circunferência, você andou um quadrante. Você está no quarto quadrante, mas agora você vai ter menos 90. Se você andar mais até o ponto que divide a circunferência em dois, ou seja, dois quadrante, você vai ter aqui menos 180. Se você continuar ainda, você vai ter menos 270. E por último, menos 360 graus. Isso só foi possível porque você fez o percurso contrário, ou seja, um percurso no sentido horário. Então esse sentido aqui, ele é horário. No sentido horário. Não é o sentido tradicional. Vamos ver isso em radiano. Em radiano é a mesma coisa. Você saiu aqui do zero radiano e começou a viajar aqui no sentido horário. Então, quando você chegou aqui, você tinha menos π,5. Quando chegou aqui, você tinha menos π. Quando chegou aqui, você tinha agora menos 3π,5. E no final, vamos colocar isso aqui embaixo. Essa borracha está a uma zero aqui, né? E aqui menos 2π. Tudo isso em radiano. rad, 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 radiano e radiano. Pessoal, só uma observaçãozinha a se fazer aqui. Esses valores são negativos de acordo com o sentido em que você está correndo na circunferência, em que está traçando aí o ângulo. E não na posição real dele. A posição real dele na circunferência é a mesma que nós vimos agora há pouco, no sentido anti-horário, sempre. Mas, se você vai no sentido horário, você vai mudar o sinal para determinar apenas o que você percorreu. Então, se você percorreu no sentido horário, você andou ali 90 graus, ele vai ser negativo. Isso para indicar o sentido, vamos supor, você está indo contra a sua trajetória. Sobre arcos de circunferência, os pontos notáveis básicos são esses aqui. A gente vai ver muito mais coisa para frente e eu venho ainda com o próximo vídeo para mostrar alguns exemplos para vocês. Por enquanto, vamos ficar aqui. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Só uma coisinha. Se você gostou, se identificou, te ajudou, não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir os nossos vídeos. E de comentar também, estamos aqui para receber elogios e críticas também para a gente poder melhorar e também para responder vocês. Um abraço e até o próximo.